As principais decisões logísticas inerentes ao setor de compra são Seleções de fornecedores De quem comprar, quanto comprar de cada fornecedor, quem atende ou não as especificações, quem oferece os melhores preços e os melhores prazos, entre outros fatores. Definir o momento da compra, através de metodologias como o sistema a ponto do pedido, para determinar o momento ideal em que há necessidade de se realizar um pedido, levando em consideração o estoque de segurança. E por fim, definir as quantidades a serem compradas. A formulação de lote econômico de compra ajuda a definir qual a quantidade ideal de compra, além das necessidades da empresa. É a hora e a vez da embalagem A embalagem consiste em um recipiente ou envoltura que armazena produtos de maneira temporária. Ela serve fundamentalmente para proteger o material e agrupá-lo em unidades de um produto, com foco na manipulação, transporte e armazenamento do mesmo. Além destas, são também consideradas funções da embalagem. Fornecer informações sobre as condições de manipulação e utilização. Exibir requisitos legais como composição e ingredientes. E apelo comercial. Um projeto de embalagem deve levar em conta o dimensionamento adequado de empacotamento. O intuito é tornar a movimentação e armazenagem mais eficientes. Além disso, a embalagem deve ser desenhada de modo que o manuseio e o transporte sejam facilitados. As principais decisões logísticas relacionadas à embalagem dos produtos são Como projetar a embalagem de modo que o manuseio seja facilitado? Como projetar a embalagem de maneira que a estocagem seja otimizada e facilitada? Como desenvolver uma embalagem que proteja o produto contra perdas e danos? Relação entre a embalagem e o marketing. Ou seja, como a embalagem ajudará a vender mais o produto e promover a imagem da empresa? Uma questão fundamental nos dias atuais, referente à embalagem, é a questão de projetar a embalagem de maneira sustentável, com produtos que possam ser reciclados e focando na logística reversa. A programação da produção e das operações diz respeito à atividade de planejar os fluxos de saída dos materiais. Nesta programação, devem estar incluídas as quantidades que devem ser produzidas e os prazos de produção para atender à demanda, a definição das matérias-primas e materiais necessários à produção e o local onde devem ser produzidos os produtos. Dentre as decisões logísticas abrangidas pela programação da produção e das operações, se destacam definição da quantidade agregada a ser produzida, definição dos recursos necessários à produção, como mão de obra, equipamento e matérias-primas, entre outros, sequenciamento das operações focando a otimização e, finalmente, controlar o tempo do volume de produção de modo que a demanda seja atendida. Por fim, temos a manutenção das informações. Os fluxos de informações são fundamentais para que o sistema logístico opere com eficiência em custo e desempenho. As informações são essenciais para o planejamento e controle logístico dentro da organização. A manutenção dessas informações em banco de dados e o tratamento das mesmas através de sistemas de informações adequados e eficientes permitem que a informação seja acessada no momento em que ocorra necessidade e, desta maneira, contribua para o funcionamento do sistema logístico. A obtenção, o tratamento, a manutenção e a acessibilidade à informação exigem algumas decisões logísticas importantes, dentre as quais se destacam. Seleção de sistema de coleta, armazenamento, manipulação e acesso às informações Seleção de sistema de informações que se moldem às necessidades da empresa ou o desenvolvimento de um software próprio Definição de treinamentos para mão de obra, saber lidar com os softwares e com as próprias informações Sistema de análise de dados que permita tomar decisões estratégicas com base nas informações É preciso também usar mão de obra qualificada para fazer bom uso das informações E, por fim, definição dos procedimentos de controle das informações Termina assim mais uma videoaula deste curso de logística Acesse a página do curso na página da Escola Virtual de Porto Com muitos fóruns, glossários e artigos que irão contribuir para seus conhecimentos Até a próxima